Já estamos no segundo dia e se aproxima o principal momento do evento, a Missa do Vaqueiro. A comunidade local e regional sempre nos acolheu, pois acredita em nossos trabalhos. Na verdade, ela é quem nos avaliza e nos incentiva a fazer desta festa do vaqueiro a maior festa cultural da nossa tríplice fronteira. E vamos dar início ao que mais nós esperamos, é a bênção dos nossos padres. Vamos lhe dar início à Santa Missa. E minhas irmãs, gostaríamos de convidá-los para de pé, ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. E minhas irmãs, gostaríamos de convidá-los para de pé, ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. E minhas irmãs, gostaríamos de convidá-los para de pé, ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. E minhas irmãs, gostaríamos de convidá-los para de pé, ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. Os nossos agradecimentos à comissão organizadora e aos nossos padrinhos. Muito obrigado. Caros vaqueiros, amigos, homens do campo, é com muita alegria e gratidão que Roberto e Barrito aproveitam este momento para prestarem reconhecimento àqueles que lutam só a sol. Eles que lutam no campo para fornecerem o que há de melhor da terra e o que de melhor da terra pode brotar. E é claro, daqueles que também trabalham dia a dia na zona rural, para criarem em prol do sustento alheio para todos nós. É como diz Luiz Gonzaga, e ele, o herói sem nome que cultiva a terra e nos dá o pão. É através do suor de vocês que qualquer cidade se desenvolve. São vocês que movimentam nossa sociedade com fornecimento do que produzem, revendendo em outras cidades, alavancando sempre a produção agropecuária e expandindo o nosso desenvolvimento. Vocês são pessoas de fé, que acreditam sempre no melhor, valorizam o campo, acreditam que dias melhores virão, que sempre a chuva logo virá e levará embora todo triste cenário de seca como o que hoje impera. Vocês são verdadeiros heróis, são exemplos de vida, de humildade, de pessoa humana. Foram vocês que tiveram e têm fé no melhor para todos nós. O nosso sincero agradecimento a vocês, que mesmo com as mãos calejadas, não deixaram de nos estendê-las. Mesmo em meio a dificuldades climáticas, políticas e financeiras, não se deixaram abater e mantiveram esse ofício divino. Contamos novamente com vocês nesta caminhada por um Anamuque melhor. A vocês, o nosso muito obrigado pelo pão nosso de cada dia. Feliz 2017, Roberto e Barrito. A Legião dos Vaqueiros está cada dia mais se fortalecendo, lançando raízes mais sólidas e dando bons exemplos e sabeando no terreno cultural desta nossa querida Anamuque e região. Agradecemos aos abnegados membros desta valorosa associação de vaqueiros que desinteressadamente carregam a bandeira da cultura com muita dificuldade, mas com a fé, devoção e coragem, contribuindo para a grandeza cultural, pondo em evidência o valor do nosso povo para além das nossas fronteiras. celebramos com alegria da casa do Senhor. Iniciemos esta celebração Cantando! Até os irracionais Sentiu na própria bravura Seu cachorro na sepultura Seu cachorro na sepultura Ficou três dias deitado Seu nome serviu de fama Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga gravou E o Padre João celebrou Uma missa em Dourado Com o vaqueiro nordestino Agradeço a vocês, povo de Deus Com alegria Com alegria A você tem essa adoção Com alegria O seu nome estes E o nascer Nunca mais Ouvirão É o passar Amém. Só lembrando do cachorro, que ainda chora a sua dor, é demais, só na dor, não tem mais seu amor. Vamos saudar aquele que dá sentido e significado a nossa vida, e é por causa dele que nós estamos aqui. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva nossa Mãe Imaculada Conceição! Viva todo o povo santo de Deus! Viva! E assim, meus irmãos, vamos invocar a presença da Santíssima Trindade, cantando! Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para quê? Para louvar e agradecer! Para louvar e agradecer! Qual é o nosso compromisso? Qual é o seu discurso? Para louvar e agradecer! Para louvar e agradecer! Que Vossa Palavra guie, elevando aos céus os nossos pedidos. Ó Pai, acolha nossos projetos de vida, para que Vossa Palavra nos ajude a ser menos consumistas em relação à terra, às nossas florestas e aos nossos animais, recolhendo a fertilidade da terra e dos nossos rebanhos, rezemos, Senhor, que Tua Palavra produza frutos bons em nossas vidas. É isso aí, irmão e irmão, e a celebração continua. Receba, Senhor, a oferenda dos nossos irmãos vaqueiros, objetos que fazem parte da nossa vida diária, que são usados na lida com o animal e que tem, para cada um de nós, um significado muito especial. Esse ano em Anuque tem a festa no vaqueiro Pra cantar esse ofertão, comigo ou companheiro Peço que preste atenção Em nossa improvisação Já né, vai cantar primeiro Eita que fogão bonito Nós vamos cantar em repente Bom dia pra vaqueirama E que o povo está aqui presente Quero cumprimentar meu parceiro Nesta missa do vaqueiro Que é a alegria da gente Vamos fazer a poesia Do começo até o fim Abraço ao povo de Anuque Do vencedor vizinho A todos eu quero saudar Vim aqui para cantar Eu vou pedir meu caro amigo Barreto Para conduzir Pode começar a chamada Você convida o vaqueiro E eu vou começar a atuar Você diz o nome e a oferta Nós vamos cantar na hora certa Nesta missa abençoada E para começar o nosso ofertor Nós queremos convidar o vaqueiro Carlos Magno Que vem diretamente do gabinete Governador para oferecer A bandeira nacional Vaqueiro Carlos oferece Faz a oferta Do pavilhão nacional Por os vivas coberta Verde, amarelo e azul celestial Um sinal dessa bandeira Da força, classe vaqueira Nesse território nacional O vaqueiro Marcos Raimundo Oferece o berrante O vaqueiro vem oferece Esse bonito berrante Se o canto bom e obedece É vencer o importante É o celular do vaqueiro Para chamar o companheiro Quando se encontra distante O vaqueiro Robinha Do Rio de Janeiro Oferece o chapéu Robin atrás do chapéu, carregando em sua mão Sinal de respeito a Deus, vem mostrar sua devoção O chapéu protege o vaqueiro, na unha de gato do espinheiro Nas quebradas do sertão O vaqueiro Arilson, de Pedro Vessiane, da Fazenda Santana, oferece a cela Vaqueiro para ofertar a cela, desarreia o seu animal Passa o dia montado nela, gesto do livro sem igual Sua fé renova as almas Eu peço a salva de palmas Para o vaqueiro nacional O vaqueiro Antônio Rua, Rio de Carlos Chagas, oferece a cabeçada, doutor Antônio Vou cantar pra Rui, de Carlos Chagas, que oferece a Carlos Chacabeçada Montado numa mula bonita, que é muito bem cabrestiada Pra ele eu dou nota 100 Prende o cavalo no cercado Pois o homem preparado não deixa mal a ninguém O vaqueiro alemão oferece o chocalho O vaqueiro alemão oferece o chocalho O vaqueiro alemão oferece o chocalho Ela é uma ferramenta Tudo o vaqueiro preferido É um instrumento que serve Pra encontrar um boi perdido Quando pega um boi valente Amarra no pescoço pendente De longe se ouve o chocalho O vaqueiro Iago, de Teixeira de Freitas, oferece o laço Do coro se tira a correia O traçador fabrica o laço O cantador na viola não bambeia E o poeta nos vessa, agora eu faço Quando tem uma vaca valente No meio da catinga ardente Lá se amarra pra transportar O vaqueiro doutor Antônio Elias, de Carlos Chagas Oferece a espora O vaqueiro Elias traz a espora Provando que tá prejuízo Eu vou desistir sem demora O vaqueiro discurso e corajoso No mato pega um empalo Serve pra alertar o cavalo Quando lerta o preguiçoso O vaqueiro Luciano oferece a bota O vaqueiro Luciano oferta a bota Que ele usa e tem valor A pele de uma duvilhota Foi feita com muito amor É uma peça bem acabada Tem uma espora prateada No pé, mas não sente dor A vaqueira Jaine Que daqui a pouco recebe a faixa de rainha Oferece a manta Jaine oferece a manta E eu vou fazendo o embalo Para que a manta serve Através de veste e um falo Serve pra selar enfeita E também pra forrar O lombo do cavalo O vaqueiro Charles O vaqueiro Charles Oferece a pirata O vaqueiro traz a pirata Que serve pra tocar boiada Pra traquejar o seu cavalo Quando viaja na estrada Para não perder o balo Usa só pra dar estalo Mas não dá uma chibatada O vaqueiro Pedro Oferece o afoje O afoje se oferece É a mais linda cultura A fome O vaqueiro esquece Ao entrar na mata escura É a sacola do sertanejo Serve pra carregar queijo Carne seca e rapadura O vaqueiro Gustavo Oferece a mula Reparem nesse vaqueiro O seu gesto O seu valor Vem ofertar A linda mula Que faz parte Do seu labor É grande a nossa emoção É um animal de estimação Que ele zela e tem amor Vamos agradecer a Deus Pois o opertório terminou Agradeço ao padre Reinaldo Que agora nos ajudou Eu peço a Deus lá nas alturas Não acabarem com as culturas Saúde pra quem nos convidou Parabéns à comunidade Que se reúne pra celebrar O padre Paulo é o pastor Que chama o povo pra rezar Viva a festa do vaqueiro Viva o peão e o fazendeiro Eu vim aqui para animar o dia Viva! Viva! Irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Recebei ó Deus Estas oferendas Que escolhemos entre os dons Que nos destes O alimento que hoje concedeis A nossa devoção Torne-se prêmio da redenção eterna Por Cristo nosso Senhor Amém Eu sou A luz do mundo Disse Jesus Quem me segue Não andará nas trevas Mas terá A luz da vida Eis queridos irmãos e irmãs O Cordeiro de Deus Que tira O nosso pecado E o pecado do mundo Senhor eu não sou Digo Que entre os e minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Que o corpo E o sangue de Cristo Nos guardem para a vida Eterna Amém Amém Um pacatinho eterno Me sai oração Aquilo que eu sinto, certo eu não estou Em tempo de bom olhar Emoção Sou plenar E pesar É trabalho Convidamos o nosso padrinho Lauro da Costa Machado E a nossa querida madrinha Maria de Lourdes Para em nome De todos os vaqueiros aqui presentes Prestar a nossa singela homenagem Aos vaqueiros falecidos Ora representados também aqui Amilca Gonçalves Sucubira De ponto dos volantes O representante Clarindo condutor De Nanu José Massarial Nosso saudoso Zé da Matel Nosso padrinho Que nos incentivou Cada vez mais E fica aqui Os nossos sentimentos Incentivador Para receber a homenagem Para receber a homenagem Para receber a homenagem da legião dos vaqueiros Aplausos E como falamos Nós gostaríamos Gostaríamos de homenagem Para enviar todos os vaqueiros Marcele Que vai passar a faixa Para a rainha Jair Representando todos os vaqueiros vivos Convidamos aí essas pessoas que se fazem presente E ainda na lamuta diária Convidamos para receber a sua homenagem Em nome de todos nós De Carlos Chagas Antônio Rui Cadê? Ele já está aí presente De Naruto Charlinhos Charles Vieira Pereira Eva Rodrigues Chaves Queremos também homenageá-los O representante do governo do estado Carlos Magno Acompanhado aí do seu assessor José Dantas Carlos Magno Queremos também passar a homenagem Ao deputado federal Leonardo Monteiro Aqui presente Por favor Deputado federal Leonardo Monteiro Representante regional do IDN Marcos Gubira Marcos Gubira Marcos Gubira Vem aqui, vem aqui dentro Tem mais aqui Marcos Gubira Marcos Gubira Representante do IDN Agradecemos aí também As comitivas De Bucuri Belo Horizonte Ataleia Rio de Janeiro Ponto dos Volantes Teixeira de Freitas Teófilo Atone Salvador Ibirapuã Serra dos Aimorés Taquarinha Mairinque Aiborezinho Carlos Chagas Medina Nova Viçosa Argolo Posto da Mata Mucurici Itabaiana Terribadinha Vila Pereira Vila Gabriel Passos E outras cidades aqui presentes Depois Vereador de Mucuri também aqui presente O secretário de Cultura de Mucuri Paulinho Tibalada A Rainha Marcele também passa a faixa Salva de palmas Passando o chapéu Aqui Pequenas palavras Poucas palavras por causa do tempo Os padres querem almoçar O padre não pode passar do horário de almoço Poucas palavras aqui Do quadrinho Para o outro quadrinho Primeiramente nós queremos agradecer a Deus Por nos dar vida e saúde Para a gente Agora eu vou passar Para meu irmão e amigo Um paisão Arthur Avanza Estou passando o chapéu Para ele Nossa Legião dos Vaqueiros Ele vai ser muito mais Bem representado Ele vai ser muito mais Bem representado Arthur A primeira palavra então Que tem que dizer de agradecimento É a grande honra De pertencer a um grupo De cavaleiros De grandes homens De pessoas que lutam pela união De nossa cidade Pelas nossas tradições As nossas culturas Nanuco é uma cidade Que merece muito mais Do que está tendo Nós temos homens Homens fortes Pessoas de fibra Para fazer com que essa cidade Cresça muito E a legião dos vaqueiros É a ponta de tudo isso aí Então eu me sinto muito honrado De pertencer A esse grupo E de ter sido convidado Para estar junto com eles Palavra do nosso deputado Federal Leonardo Quero saudar Cumprimentar a legião dos vaqueiros Cumprimentar também Todos os organizadores Organizadoras Da nossa festa Festa do vaqueiro Aqui de Nanuco De toda essa região Dizer que sem dúvida nenhuma A festa do vaqueiro Ela resgata A cultura da nossa região Resgata As nossas raízes Portanto Parabenizar toda a comunidade Nanuco Todos vocês que estão participando São incentivadores A força Poderiam deixar de ouvir aqui As palavras do representante Do governador do estado de Rio de Janeiro Carlos Magno O governo está à disposição O governo Pimentel Ele tem Ele vem Para ser governo Para poder atender A demanda dos municípios E resgatar Essa história Resgatar a questão cultural Para poder Dar cidadania As pessoas No município Então é isso A gente está aí Pode procurar Pode cobrar A todos vocês E parabenizar A todos que estão participando Eu falo que é uma festa linda Eu não tinha participado De nenhuma ainda Mas já encomendei O meu chapéu de vaqueiro Meu amigo Lá da Paraíba Vai lá Na próxima Ele vai estar trazendo chapéu Na próxima Estarei aqui Um abraço E para agradecer A todos A todos Pelo esse carinho Pelo esse amor Essa dedicação Que vocês estão tendo conosco A nossa vice-prefeita Agradecendo o nome do município Bom dia Bom dia a todos E é com emoção Que a gente assiste Que a gente assiste Essa missa Assiste essa festa Que já é uma tradição No nosso município Na NUC que tem uma tradição Da agropecuária Na NUC que tem uma tradição Dos vaqueiros Então a gente quer parabenizar Quero parabenizar Quero parabenizar O Maria Santíssima Ó Maria Santíssima Que em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos minha língua Para que sempre ouve e propague vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei Ó Incomparável Mãe No ditoso número De vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me Em todas as minhas necessidades espirituais e temporais E sobretudo Na hora da minha morte Abençoai-me Ó Mãe Celestial E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que Servindo fielmente Nesta vida Possa-vos louvar-vos Amar-vos Dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Dê-nos a bênção Dê-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Viva 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 os vaqueros! Viva! Viva o povo santo de Deus! Viva! O Senhor esteja convosco! Ele está em vós! Põe intercessão de nossa Mãe Querida, Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos nós que estamos aqui, sobre nossas famílias, nossos trabalhos. A bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos vocês um bom domingo! Boas festas e de paz! E que o Senhor os acompanhe! Graças a Deus! Muito obrigado a todos! Uma salva de palmas! Rapadura! Agora vai ser distribuída é rapadura e queijo! Rapadura e queijo para todos vocês! O Deus salve o oratório! O Deus salve o oratório! O Deus fez adorar! Oi, ai, meu Deus! Onde Deus fez adorar! Oi, ai, meu Deus! Onde Deus fez adorar! Onde mora o calisbei? 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 Onde mora o Já foi na Seu Maria, já foi na Seu Maria De Maria a Salvador, e ai meu Deus De Maria a Salvador, e ai meu Deus Pai, dê-nos finalmente o amor pela montanha E a virtude, para que antes de atletas da selva Possamos ser cidadãos de bem E a fé, para crermos que tudo vem de vós Ó Pai Todo-Poderoso, Senhor Nosso, Amém Senhores Carvalheiros, Senhoras Carvalheiros Uma cama de toda a região, sejam bem-vindos A décima primeira festa do vaqueiro Aô Agora com a Cida Costa, ela é representante do coral As Aboiadeiras do Bueno Todos os anos você participa, né Cida? Como é que é para você participar desse coral? O que representa na Missa dos Vaqueiros? Olha, para nós é um motivo, assim, de muita alegria, né Desde o primeiro ano, hoje já se faz É a décima primeira missa que está acontecendo em nossa cidade Um evento cultural, né, que abrange não somente a cidade de Nanuco Mas todas as cidades, né, vizinhas da nossa cidade Então para nós é um motivo de muita alegria Eu como representante do coral As Aboiadeiras do Bueno A gente se sente, assim, muito feliz por participar de mais uma Missa do Vaqueiro A Missa do Vaqueiro hoje foi celebrada pelo Padre Reinaldo Padre, está celebrando uma Missa como essa diferenciada Que é a Missa do Vaqueiro O que representa para você? Para mim é uma alegria imensa E é estar resgatando, né, a nossa cultura Do homem e da mulher do campo Que jamais pode ser esquecida E como eu falei na hora da homilia Nós fazemos parte dessa raiz Embora tenhamos nascido na cidade Mas os nossos pais, os nossos avós Nasceram lá na roça E trouxe esse jeito para nós Simples, esse jeito bonito E lindo de viver Como é que está sendo para você participar desse evento religioso A Missa do Vaqueiro Todo ano você participa ou é a primeira vez? Participo todo ano, é muito importante É uma festa maravilhosa Nós não podemos deixar essa tradição para trás Tem que continuar Mesmo que cada ano o movimento vai diminuindo Mas a gente não pode perder essa tradição É muito importante para a nossa cidade Para a nossa região Nós somos de Gabriel Passo Vimos aqui homenagear a festa do Vaqueiro de Nanu Que é um evento que traz a terra mesmo Daqui o pessoal gosta muito E foi muito bom Graças a Deus estamos debaixo de chuva Que é o que a gente estava precisando aqui A chuva Mas graças a Deus está bem a festa Está muito bonita Um domingo maravilhoso Como está o dia de hoje Depois de... Aí uma chuva belíssima Que nós estávamos precisando muito Agora com a mudança que tem no visual Que a gente vê aí Então agora é só festa E essa festa do Vaqueiro aí É a décima primeira missa Que muito enaltece o nosso Nanuque Trazendo pessoas de várias regiões aí Para participar desse evento E para nós é uma satisfação muito grande Nanuque está feliz É só festa E é o pessoal que está pedindo festa mesmo Tá de passagem Abre a porteira Conforme for Pra perdoitar Se a gente é boa Hospitaleira A comitiva vai tocar Roda ligeira Que é uma doideira Assim o povo faz dançar Oh, moda lenta Que faz sonhar Onde a comitiva esperança Chega Já começa a festa Através do Rio Negro E é colante Em Paraguá Vai descendo O Iquiri O São Lourenço Em Paraguá E tempo bom Que faz barco lá Eu com vontade de regressar Só por tempo eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco ligeiro Vamos pra Coru Saímos da Missa do Vaqueiro Onde também acompanhamos A grande cavalgada Agora já estamos aqui no restaurante Lá na Roça Onde está acontecendo o almoço E daqui a pouquinho A galera vai cair no forró Nossa viagem Não é ligeira Ninguém tem pressa De chegar A nossa estrada É boiadeira Não interessa Onde vai dar Onde a comitiva esperança Chega Já começa a festa Através do Rio Negro É Colândia e Paraguá Vai descendo O Iquiri O São Lourenço E o Paraguá E o Paraguá Achei a festa muito bom É um evento bom Resgatando a nossa cultura Da nossa cidade Estamos precisando de resgate Dessas culturas Então eu estou aqui pela primeira vez Quero continuar vindo sempre Eu acho muito importante isso pra nós Para os nossos jovens Nossas crianças Adolescentes Estou aqui ao lado do Roberto de Jesus Roberto, hoje está acontecendo a Décima primeira festa do vaqueiro E é um evento que movimenta a cultura local E pra você, qual a importância disso? Estar participando desse evento Que já é tradição na cidade? É a consolidação de uma expressão de um povo Através da sua cultura É uma oportunidade de juntar as pessoas Para que seja realçada a importância Desse movimento de resgate cultural É um evento que já acontece Já na sua décima primeira edição E nós como prefeito eleito do município Não poderíamos deixar de prestigiar Inclusive esse evento Ele culmina aqui na minha residência Que nós cedemos o espaço A Legião de Vaqueiros Para que o evento Concluísse aqui Então é com muita satisfação Que a gente recebe E quero reafirmar os compromissos Dentre tantos compromissos Que afirmamos O de apoiar a cultura Fortalecer o movimento cultural O movimento social De ser parceiro deste movimento Que desempenha um grande papel Na nossa comunidade Que é a preservação da nossa memória Estou aqui agora com o Barreto Ele que é presidente da Legião dos Vaqueiros E eu queria saber de você O que ele está achando disso tudo? Como você vê essa movimentação De várias pessoas também da região Que veio prestigiar a festa do vaqueiro este ano? Porque sabem e acreditam Na Legião dos Vaqueiros São homens sérios Homens que procuram fazer as coisas Com carinho, com amor A Legião dos Vaqueiros A comissão que tem Ninguém é remunerado Fazem por amor E para ajudar as pessoas As igrejas Ao lar dos idosos Os vicentinos Os vicentinos Para o bem da comunidade Aí Deus colaborou E nos permitiu Realizar essa festa Todas as camisas vendidas Vendemos 500 camisas Vendemos mais de 300 ingressos Aqui também na entrada Acabou a comida Acabou tudo Dois boi no roulete O povo comeu Está todo mundo satisfeito Está dançando Graças a Deus Nós estamos aí Assim Dei uma volta por cima Nessa missa Graças a Deus Nessa festa Música Você acompanhou todos os detalhes Da festa do vaqueiro E não fique de fora No ano que vem Porque tem muito mais novidades Até mais Muito obrigado a todos Que curtiram a festa do vaqueiro Ano que vem Dia 30 de setembro Se Deus quiser E nos dê vida e saúde E apoio financeiro Que essas autoridades Darem para nós A possibilidade De abrir as cancela Nós vamos fazer A nova festa do vaqueiro Com muita alegria Todos estão convidados Até lá Se Deus quiser E se eu pareci O vaqueiro O vaqueiro O vaqueiro O vaqueiro E eu O vaqueiro E se eu sobrasse O vaqueiro E aprendi O vaqueiro E o amor O vaqueiro Nasceu Essa cachaça Essa cachaça aqui Vem de onde? Ela falou Ela falou que ia rolar Muita cachaça Muita prosa Muitos causos É ela aqui que rolou É essa aqui E essa é da Qual o nome dessa? O padre tomou uma dessa ali E adorou É E só pra lembrar filha Que essa aqui Todos nós da comissão Tomamos É a água Mineral Que colocamos aqui dentro Porque a comissão Administrativa Da legião dos vaqueiros Sim Participam sim Da confraternização Depois Com seriedade E com responsabilidade Agora durante esse período Aqui Vamos tomar Nós tomamos Agora só água Só água Ninguém pode tomar Não Não Você pode tomar Bora você bebe Não Você pode não poder tomar Tem que tomar Tem que tomar Tem que tomar Não pau Não pau Não pau Não pau É água Água Que passarinho Não bebe Gostou? Minas na divisa Com a Bahia Virgem Maria Meu vale do Mucuri Sou mineirano Gente boa Baianeiro Em junho ou janeiro Estou chegando por aí Minas na divisa Com a Bahia Virgem Maria Meu vale do Mucuri Sou mineirano Gente boa Sou baianeiro Em junho ou janeiro Estou chegando por aí Obrigado, obrigado